Novena a Nossa Senhora das Graças Sétimo dia, súplica Ó Virgem Milagrosa, Rainha Imaculada, sede em mim advogada, meu refúgio e asilo nesta terra meu consolo nas tristezas e aflições, minha fortaleza e advogada na hora da morte Oração a Nossa Senhora das Graças Eu vos saúdo, ó Maria, cheia de graça Das vossas mãos voltadas para o mundo, as graças chovem sobre nós Nossa Senhora das Graças Vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós Mas eu vos peço de maneira especial que me concedais esta que vos peço com todo o fervor da minha alma Jesus é Todo-Poderoso e vós sois a Mãe dele Por isso, Nossa Senhora das Graças, confio e espero alcançar o que vos peço Amém Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa Santa Imaculada Conceição Pura e sem mancha, ó puríssima Virgem Maria Por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus Alcançai-me de vosso amado Filho A humildade, a caridade, obediência, castidade, santa pureza de coração, de corpo e de espírito Alcançai-me a perseverança na prática do bem Uma santa vida, uma boa morte e a graça de... Que peço com toda confiança, amém Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amém Amém